E aí galerinha do canal, mais um vídeo pra vocês. Tá um barulho de ventilador aí, vocês não estranhem, porque tá muito quente. Hoje eu acho que tá fazendo aqui 33, 34 graus. Então a gente não aguenta. Porque como vocês sabem, a minha casa aqui é de Eternite. Então calor é demais. Hoje estamos aqui com a costela. Isso aqui, em grande abundância, é repolho. Porque eu amo costela com repolho. Então eu coloquei pouco feijão e arroz e muito repolho refogado. Que é mais saudável. E eu não almocei também. Queria agradecer a Deus aqui, por esse alimento. Para que Deus nunca deixe faltar o alimento saudável em nossas mesas. Para que a gente possa ter sempre saúde e nos alimentar ao mesmo tempo. Amém. Você me pediu pra eu gravar um vídeo de gelatina. Eu tentei gravar hoje, só que a gelatina gelada ia doer meu dente. Aí amanhã eu vou fazer a cirurgia com fé em Deus. Aí lá pra outra semana eu gravo o vídeo da gelatina. Mas eu não esqueci não. Nós compramos, mas não deu. Eu vou fazer vídeo de frutas também. Eu preciso emagrecer, tá bom? Esse vídeo não vai ser nem ASMR. É só vocês verem eu comendo mesmo. Ficar com vontade e fazer comida boa pra vocês aí. Que é o tempero da minha mãe. Vocês gostam de repolho cozido? Eu gosto de couve também. Eu gosto de couve também. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão ela caiu alguma coisa no lugar do dente e dói. Eu quero emagrecer, né? Porque eu acho bonito ser magro. Eu gosto de ser gordo, mas é por causa da minha saúde. Obrigado por vocês, inscrito. Sejam todos bem-vindos. Amanhã, eu vou responder os comentários de todos vocês. Muito quente. Eu temperei essa costela simples mesmo. Não mostrei fazendo o que eu fiz aqui dentro de casa mesmo. Não estou podendo acender fogo de lenha não, por causa do calor no meu rosto. O Ricardo não gosta de repolho, não. Assim, não. Hum. O feijão está com gosto de gelatina, porque está no freezer. Assim que eu tirar meu dente, eu vou tentar gravar uns vídeos melhorzinhos, editados, lá no fogão de lenha. Nossa, a costela me lembra muito o tempero de minha mãe. Essa semana ela mandou um bife para a gente. Eu vou fazer um bife para a gente. A gente fez calor demais. A gente fez calor demais. Eu fiz bastante osso, só que o osso saiu tudo. Eu tenho que comer logo, porque se essa é costela, o óleo fica duro. Aí não dá. O microfone quando chegar, aí eu vou gravar vídeo de ASMR mesmo, tá? Com o que bem que eu vou deixar mais pouco assim, mas eu vou gravar mais ASMR, que tem muita gente cobrando. Eu também tenho que agradar a todos, né? Eu também tenho que agradar a todos, né? E assim, eu vou gravar a todos. E aí eu trelo. Gente, eu estou comendo rápido assim, né? Porque eu não tenho educação, não. Porque eu não estou podendo mastigar muito. E fora que a comida está gostosa. Eu amo repolho. E aí? 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 E aí?